Música Oi aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no vídeo deste canal, se você não me conhece meu nome é Melanie, esse aqui é o meu canal de estudos e o vídeo de hoje é o meu kitzinho de sobrevivência, que eu levava na minha escola, eu ficava em tempo integral e ele me ajudava muito quando eu precisava então eu vou compartilhar com vocês essa dica maravilhosa então é isso aí, já deixa seu like no vídeo assim que terminar esse vídeo, compartilha com sua amiga e com seu amigo pra dar aquela ajuda e bora lá bom, eu vou deixar pra vocês aqui o arroba desse estojo aqui que também pode usar como um estojo de maquiagem então vai do seu critério porque ela tem essa alça aqui pra você guardar e segurar as coisas então é fácil de carregar e é prática e eu tenho um ponto de desconto lá que eu vou deixar pra vocês aqui bom, e como vocês podem ver tem duas repartições, que é essa aqui e essa vou começar pelo básico do básico que toda menina precisa, que é levar um absorvente na mochila aquele ditado uma mulher prevenida vale por duas isso aqui é uma coisa que eu gosto muito de levar porque em dia de prova ou algum dia que você tem que apresentar trabalho você tá passando mal e não pode ir embora porque você tem que ficar pra apresentar aquele trabalho fazer aquela prova então é bom você levar alguns remedinhos pra te ajudar eu levava esse aqui que é o Lufthal que ajuda pra algum desconforto tomar cal que você tenha como eu almoçava na escola então às vezes eu passava mal e aí isso aqui me ajudava muito a não precisar de ir embora perder prova enfim te ajuda muito levar isso aqui e leva uma colherzinha também pra você tomar ou então você pinga na boca mesmo vai do seu critério levava também esse creme aqui na escola que eu estudava fazia muito frio de manhã e a minha mão e meu rosto ficava todo ressecado então quando não dava tempo de eu arrumar em casa eu tava com pressa perdi a hora eu já tinha ele na bolsa então eu chegava na escola passava ele pra não ressecar o rosto enfim ajuda e a marca dele é essa aqui pra quem quiser comprar ele é um pouco caro mas ele rende muito e ele é muito bom então eu super recomendo levava também essa pasta de dente aqui pequenininha porque aí cabe no estojo e a minha escova de dente eu não levava aqui porque aqui tá cheio de coisa então pra não pegar bactéria nem nada eu enrolava ela num papelzinho e colocava no estojo lateral da minha mochila pra não sujar enfim pra manter a sua higiene e aí eu levava também essa pasta aqui pequenininha pra guardar na bolsinha levava também esse perfuminho aqui porque ele é pequeno então ele cabe não ocupa muito espaço e ninguém merece ficar sentindo cheiro porque você acabou de sair da educação física e tá lá fedendo sempre bom levar ou um desodorante ou um perfuminho na mochila pra evitar esse problema então você vai lá no banheiro rapidinho passa e acaba com o problema então pra manter ali o convívio social na sala com os amiguinhos é sempre bom levar né pra dar uma ajudinha lá bom outra coisa que eu levava como eu disse pra vocês a escola que eu estudava fazia muito frio então eu levava esse hidratante aqui labial band-aid que é uma coisa que a gente sempre precisa e nunca tem então isso aqui ajuda muito caso você machuque uma educação física ou sei lá na sala de aula enfim então isso aqui te ajuda pra você não ficar incomodado na sala sei lá gente isso aqui é fundamental na mochila e agora quando você acorda atrasada não tem tempo de se arrumar e não pode faltar porque né faltar porque não tá arrumado é tenso então eu levava um kitzinho de maquiagem na mochila pra correr ali no banheiro né colocar em dia pra fazer uma maquiagenzinha básica então eu levava esse pó pó compacto também levava um pente um pincelzinho pra passar o pó ele é pequenininho então não ocupa espaço máscara de cílios essa aqui ela é bem antiguinha mas tem ainda então ela é 3 em 1 alonga define curva um batom líquido e minha unha é muito fraca então quando eu fazia educação física eu viro e mexo minha unha quebrava e aí eu levava um cortador de unha pra não ficar aquele incômodo da unha né lascada e eu não gosto de roer então eu levava um cortador e agora a parte desse bolsinho aqui eu colocava uma gominha uma xuxinha um remédio pra cólica porque ninguém merece ficar com cólica dentro de sala eu uso esse aqui não funciona muito não sabe mas alivia um remédio pra dor de cabeça e como eu disse pra vocês desconforto né no estômago é uma coisa que ninguém merece então eu levava esse aqui dá também pra você tomar iparema eu vou ver se eu acho a fotinha e coloco aqui pra vocês é ruim esse trem é muito ruim mas funciona assim em minutos então se você tá com algum desconforto toma aqui e nossa em minutos você vai tá melhor então tipo tá chegando a hora da prova você fica ansiosa dá aquela dor na barriga então toma isso aqui que vai ficar tudo certo um batom esse batom aqui eu uso ele mais como blush então eu pego ele tá todo amassado tadinho aí eu passo o dedo nele aqui e dou umas batidinhas na bochecha então tipo eu uso ele como blush e um grampo um grampo é fundamental você acordou ali naquele dia seu cabelo não tá aquela coisa você faz um rabinho de cavalo um coque põe um grampinho depois solta vai tá aquela maravilha bom galera então esse é o meu kit de sobrevivência que eu usava aí no meu ensino médio na minha escola também fundamental dá super certo e te ajuda muito também e faculdade então nem se fala então isso que serve pra você que tá no fundamental você que tá no ensino médio faculdade espero que alguma das coisinhas que eu levo aqui no meu kitzinho sobrevivência tenha te ajudado deixa seu like no vídeo se você gostou compartilha com sua amiga pra ajudar ela aí nos momentos difíceis e é isso super beijo e até o próximo vídeo